É difícil entender que muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Vamos gravar aqui Vamos dar uma mexida aqui no Voyage A gente tá mexendo aqui pra ver A gente consegue acertar Aí pra vocês verem Tiremos a tampa do carburador aqui Pra mexer aqui Pra ver se a gente consegue desacelerar Consegue colocar no ponto do carburador Porque esse carburador aqui tá meio zicado, tá ligado? Tá meio complicado de mexer Eu vou ter que comprar outro carburador aí Vou ter que fazer um bagulho aí no Voyage Vou ter que mexer principalmente no amortecedor também Que tá ruim demais E o Voyageiro tá aí, galera Vamos aqui nesse lugar top Aqui meu pai tá mexendo ali no carro Ali ó, como vocês podem ver aí Vai tentar dar uma arrumada no Voyageiro, né mano? Tá complicado demais Aí ó, ele tá afogando, tá ligado? A hora que você acelera, pisa no freio, ele afoga Não sei o que tá acontecendo, mano Desse jeito aí O Voyageiro tá com esse negócio aí de carburador Tá meio zicado, velho Todos os carros caburados é desse jeito, velho A gente passa por essa dificuldade aí, ó Tá meio zicado, velho Tá a partida aqui no Voyageiro Aí como que tá, mano? Ele pega, tá ligado? Ele pega, mas a hora que você tá andando Ele fica desacelerando, aí afoga Tá meio complicado esse carburador aqui, velho Eu acho que vou ter que comprar outro carburador Vou ter que mandar mexer, não vai ter jeito Vou ter que mandar fazer um amortecedor também que tá ruim Tem uns detalhes, velho Calma antiga é sempre assim Sempre tem uns detalhes pra fazer, né, velho Vamos mostrar ali pra vocês ali do outro lado Já que a gente tá aqui Vamos aproveitar e mostrar pra vocês ali do outro lado Essa natureza aqui, velho Que tem em Bauruzão aqui Cidade de São Paulo, velho Vamos estralar, tio Cidade de São Paulo Desse jeito, galera E voltamos aí pro Voyageiro Desse jeito aí, mano Vamos estralar no like aí, galera Vamos estralar no like aí Deixar os likes pra fortalecer a gente, por beleza? Que isso aí ajuda a gente a fortalecer o canal Vamos compartilhar os vídeos aí Estralar, a Voyageiro tá de pezão aqui Vamos chegar em casa Vamos dar uma limpada nesse carburador aqui Pra você ficar filé E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!